E aí, rapaziada, se tiver alguém novo aí na live, já cria a conta, muda o nick, não usa o nick de ID, manda um salve, sejam todos bem-vindos. Sabia que o primeiro meio do Kami foi Chaco? Kami de Akali? Ou Kami de Kork? Kami de Kork, né, velho? Kami não joga de Akali, nunca vi. Agora Kami de Kork e eu de... Chaco. E esse vídeo ficou muito massa, valeu pelo conteúdo, é nóis, meu mano Fábio. Valeu pelo feedback, valeu pela sua presença na live. Obrigado por todos, na real, né? Quem tá aí, quem tá vendo os vídeos, quem tá na live, comigo, tiltado, tiltando. They Might Invade, tô só falando em inglês, parece que é a partida de alto nível. Por que o Chaco tá cagando arco-íris? Eu tô com um ícone, rapaziada, ícone dos poros aqui que vende na loja por um IP, você sai com o arco-íris da base. É uma parada, é um evento da Riot, mano. Para com a iniciativa LGBT. Botou o bloco aqui cá, hein, meu mano. Meu caralho. O cara só ganhou o mid e desceu o bote e matou o bote, velho. Ah, não. Aí, fiz uma pra Deus. Enquanto eu faço uma pra Deus, o meu time faz cinco pro diabo. Aí é foda, né, micão? Vamos, vamos, vamos na fé, rapaziada. Sentiu? Ó, ele matou. Ó, ele morreu. Não consigo matar ninguém, mano. Tem que eu acho que bote é melhor, mano. Ah, vou top pegar esse vídeo. Bora, rapazinha. Ih, ih, olha. Tô filhadaço. O jogo eu carrego. A Kali tá patrocinando nós, hein, mano. Ei, come catch. Falou, vou malhar. Consegui flechar. Arrombado. Tentei beitar. MB. Tentei beitar. Ele foi muito rápido. Para o teu bot. Esse Rise. Para o Flaid. Ô, mano, se eu conseguisse o tal, o cara só morria. Que eu ia daqui pra sair. Só que o Atrox caralhava ele. Coitado do Kami. Faz isso com ele, não. Que isso, rapaziada. Tô trolando já, né? Ih, tem nem a Kami. Que isso, Kami? Não é essa? Tá fora de Vigão, hein, meu parça. Então, parça pro deita. Olha, rapaziada. O Kami já virou freguês. Agora ele tá chotado, velho. Aquilo ali, mano. Fora de Vigão total, velho. A posição que tá no meu time e o Kami que fica fora de Vigão, velho. Como assim, cara? Ele nem é lá. A posição de ADC e quem fica fora de Vigão é o Kami. Cadê o Kami? Qual é, Kami? Aí, Atrox. Curte mágica? Curto. Se liga nesse truque. Eu farei você desaparecer. Aff, não foi. Tentei dar IK. Tentei IKazada. Ah, ele vai bote? Vou puxar top. Esse aqui é Delenzada. Esse joguinho aqui eu tô jogando bem, hein, meu mano? Nossa, mano. Eu tô muito fidado. Vou dar IK em qualquer um, velho. Vou ficar dando IK no Kami pelo entretenimento. Pode ser, rapaziada? Só pelo entretenimento eu vou focar o Kami, velho. De um jeito saudável. Sem perder o jogo. Eita, eu joguei mal. Foi quadra? Quantos caras eu matei? Sei lá, foda-se. GG. Vai tomar no cu, velho. Como de drag, baron, GG. Biri-biri. Se eu jogasse um pouquinho melhor e tivesse calma, eu acho que eu matava geral. O que não faz com o Telo para o Chaco? Meu Chaco é violento. 346. 380. 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 480. 480. 480. 480. 480. 580. 480. Não dá dano, né, velho? Caralho, viado. O Cami só sumiu, mano. 580. 580. 680. 580. 580. 580. 580. 680. Deixa eu ver o gráfico de dano. Ah, não fui top damage. Caralho, borracha. O pai machucou, hein, mano? Caralho, o pai machucou, hein, viado? O alguém trouxe aí, confiante. Mano, eu ganhei uma no mid do Kami e outra deixei aqui, então, velho. Eu tô no auge do Brault, velho. Antes de ir à academia, eu vou... Eu vou... Fala Discord aí, quem quiser jogar X1, rapaziada. Falei no K de RP. Falei no K de RP aí, cola X1 no Discord, que é nóis. Alô, meu mano, tem mic? Tá escuta? Alô. Eita. E aí, X1zada? X1, não vai dar, mano, eu tô em partida. Aí, tá trolando. Ô, safadão, tá aí? Alô, câmbio, X1zada? Ô, safadão. Alô, alô, desmulta, alô, câmbio, X1, alô, 1K, 2, 3. Aí, rapaziada, quem ganhar agora, eu vou dar 2K. Foda-se. Fala, pimp. X1zada? Bola, bola, Tij1zada. Falei no 2K de RP? Tá confiante? É, mais ou menos, né? Que ano que você é? Prata 3. Prata 3. E qual que eu sou main lane? Eu jogo mais no top. Sou main Riven, Yasu. Vamos de Yasuzada, rapaziada. Tem até skin nessa conta, Fiote. Tô bufado. XX, Mr. Primata, XX. Cara, tem skin da lava de série, hein? Ah, eu sou main noob, cara. Eu sou o Yasu up famoso. Skin do Yasu é muito boa, né, velho? Caralho. Quilo fogo, justo bola de fogo. Só gol, sim. Tô tendo uma certa dificuldade esse jogo, hein? Fica foda, rapaziada, esse aqui. Chesky! Olha aí, que vai tomar no sul, velho. É isso, meu mano. Valeu aí. Você é foda, você é foda. Também, cara. Valeu, valeu. Um bom dia pra tu e é nóis. Falou. Próximo. E aí? Shizunzada? E aí? Suave? Que era você, meu mano? Poru 4. Poru 4? Também o quê? Yasu. Você vai querer Shizunz de Yasu também? Não, vou de Riven. Quer Shizunz de Rivenzada? Certeza? Certeza. Não quer Shizunz de Yasu. Rivenzada? Sem Yasu. Sem Yasu. Só que eu não tenho skin nessa conta, então eu vou pegar leve, velho. Rivenzada, então, né? Caralho, o cara veio de pós-choque. Meu amigo, aí tá no Brobos do Brobos do Frotus do Dronos. Que vence o melhor. Se bem que essa Riven, a Riven normal é bonita, né, velho? E aí? Tá confiante? Conta pra gente. Tá meio quieto? Tá focado? Quer buscar os 3 pontos? Provinho na tabela. O professor já deu a caixa. Eita, já ganhou a primeira troca, hein? Eita, já botou já. Eita. Deixa eu tá aí. Eita, o doelo tá meio tenso, hein? A ação tá feia pro seu lado, hein, meu mano? É, tá um pouquinho, velho. É, rapaziada. Puro doido. O crime em pessoa. Eita, tá ficando perigoso, hein? Tô esperando o melhor momento de dar o bote. Caralho, meu mano. Tá osso, hein? Deve eu ser se alguém ganha. A certeza eu ganho. Ei, mano. Aí, sorra. Valeu, meu mano. Valeu, valeu. TG, bom jogo. Opa, opa, opa. Zuzada? Bora. É o X1 aberto ou espelhado? Ah, pode ser espelhado. Quer jogar do quê? Brevãozada? Puta, aí cê não me fudeu, hein? Não, velho. Não joga com essa merda, velho. É aquele negócio. Quem não tem cão, não caça com gato, né, velho? Quem não tem cão nem gato, não tem cara não morre. É, é isso. Eu só vou falar um negócio. Eu estendi o X1, tu escolheu o Draven e eu tô no troto. Eu tô sentindo que eu vou perder 2K agora. Nada, pode ser que não. Eu vou falar um bagulho pra vocês, rapaziada. Se eu ganhar X1 de Draven, eu não perco mais nenhum. Ah, nem fudeu, velho. Ganhei! Caralho, vai to... Ganhei! Eu acredito que eu ganhei meu PIN, velho. Não acredito que eu ganhei do PIN, velho. Eu falei. Não acredito, não acredito. Meu caralho. Não acredito, velho. Mentira, velho. Meu último machado, mano, eu tô emocionado. É isso, Ruma. Aproveita, esse é o seu momento. Não, mas a partir de hoje o Draven está permanentemente banido do X1. Puta que pariu. Valeu, obrigado ao mesmo, mano. Deixa eu te adicionar aqui. Depois eu vou... Depois de mandar skin que cê quer aí até 2K. Se quiser várias aí de 500 ou 12 mil, é nóis. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado que acompanhou a primeira parte da live. Eu vou de base, vou de arcade e quando eu voltar tem mais. Eu tava perdendo bastante. Vou dar uma treinada, dar uma relaxada na mente, que eu também tava tiltado. Digitando muito. É nóis, família. Tamo junto. Deu uma trollada no X1, mas é bom. Deu uma trollada no X1. Obrigado.